Olá, está no ar o Pensando Bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre violência no campo. Eu, excepcionalmente, estou participando do programa de hoje com vocês, porque o Francisco está viajando. Hoje, quando a gente fala sobre violência no campo, é importante a gente lembrar que os problemas no campo brasileiro, eles se arrastam há centenas de anos. E a distribuição desigual de terras vem desencadear uma série de conflitos nesse meio rural. Somente este ano, cerca de 30 pessoas já morreram no Brasil em virtude desses conflitos agrários. O estado do Pará está no topo desse tipo de ranking. Nos últimos 10 anos, foram mais de 100 mortes no campo aqui no nosso estado. E para a gente falar sobre esse assunto aqui no estúdio com a gente hoje, está o Padre Paulo Joanil, que é da Comissão Pachoral da Terra, aqui do estado do Pará. E também o Henrique Salma, que é advogado criminalista e sociólogo. Padre Bruno. Triste ironia, Padre Paulinho. Acabamos de saber que nove pessoas foram mortas em pau d'arco. Hoje. O que está acontecendo? Sim, Padre Bruno. Uma triste ironia e uma revolta muito grande, porque são dez vidas, aliás, nove homens e uma mulher. Foram dez brutalmente massacrados, lá nessa área de disputa, no município de pau d'arco, sul do Pará. Ironia, seria muito pouco dizer da indignação que essa família deve estar sofrendo, os trabalhadores rurais daquela área, sabendo que não se resolvem conflitos agrários com o uso da força. O uso da violência, o uso da força não se justifica nessas questões. Ao nosso ver, ainda está na fase inicial da investigação, em decorrência desse massacre, ao nosso ver, tinha-se plenas condições de evitar essa tragédia. Lembrando, em 96, também o massacre de Eldorado dos Carajás. Ironia, porque são dois municípios próximos, inclusive, Eldorado dos Carajás e Pau D'arco. A nossa indignação, a nossa reflexão é a pergunta, até quando se resolvem conflitos agrários desta forma? E nós vivemos intensamente isso, né, Larissa Henrique? Intensamente aqui no nosso estado. Nosso estado está no topo, de uma certa maneira, em conflitos agrários e em vítimas desses conflitos agrários. Eu aproveito para falar, padre, que o padre Paulinho, ele ponderou muito bem que ele usou o termo massacre. Porque é importante a gente ressaltar que houve esse conflito hoje, mas somente os trabalhadores rurais, ou sejam chamados de poceiros como forem, somente eles foram vitimados, foram dez pessoas. Do lado da polícia militar não houve nenhuma vítima. Então é importante a gente esclarecer isso. Henrique? Não há registro. Muito obrigado pelo convite, padre Bruno, padre Joanil, Larissa, amigos de casa. É sempre uma alegria voltar à TV Nazaré. Nós tivemos hoje, infelizmente, mais um episódio, como o padre Joanil já colocou aqui, um massacre no município de Pau d'Arc. Dez vidas foram retiradas, ainda sob circunstâncias que precisam ser melhor esclarecidas. Porque, observe, esta satisfação, ela não deve ser dada para nós que estamos aqui discutindo o problema. É uma satisfação que tem que ser dada para a sociedade paraense e para o próprio país. Porque a violência no campo, ela chegou em números alarmantes no Brasil. O Estado do Pará, infelizmente, lidera estatísticas negativas. É mais um recorde que o Pará quebra. É mais uma medalha que nós, para a nossa desonra. E eu acredito que os órgãos oficiais, eu acredito sim... E com certeza não é medalha nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. É uma medalha de desonra, que nós, infelizmente, temos que ostentar. O que se espera? Que os órgãos oficiais, a polícia, o Ministério Público e, finalmente, o Judiciário, consigam apurar, efetivamente, quem foram os autores, o que efetivamente aconteceu. E, tendo havido algum tipo de excesso, que, ao que tudo indica, parece que houve, que se responsabilize os autores disso. Nós, falando em violência do campo, nós nos detemos muito fortemente nas vítimas fatais. Mas há outras formas de violência que atingem tantas comunidades, tantos grupos. Afinal das contas, toda uma classe trabalhadora. Como podemos caracterizar, de uma forma mais ampla, a violência no campo? Só pelo fato de negar o direito a uma posse mansa e legítima para que o trabalhador possa plantar, cultivar, sustentar a família, além de sustentar nós, da cidade, já é uma violência. Negar a reforma agrária nesse país já de 500 anos de escravidão e de massacres é uma violência. Negar aos trabalhadores que lá residem a sua regularização fundiária, também negando escolas, saúde, é uma forma de violência. Permitir que a pistolagem atua no campo, ameaçando famílias, permitir que certos grupos de fazendeiros pratiquem o crime do trabalho escravo. Agora já não se fala mais em pistoleiros, se fala em segurança. Isso é uma farsa. A sociedade não engole esse discurso, essa falácia. É a pistolagem dura e crua. Segurança é outra coisa. Segurança seria se o Estado estivesse presente nesses conflitos, se realizasse a reforma agrária e protegesse a vida dos trabalhadores rurais. Isso seria segurança contra o latifúndio, contra a pistolagem no interior. Nós entendemos que segurança é segurança da vida e do direito de trabalhar a terra. E não é essa tal de segurança armada. É uma pistolagem disfarçada em segurança. O que nós conhecemos, de fato, é essa violência organizada para expulsar trabalhadores rurais do campo. E muitas vezes, desgraçadamente, em cima de terras públicas. Então, há essa outra violência do Estado que não faz o seu dever de casa, não regulariza as suas terras e não delega essas terras para fins de reforma agrária. Então, a raiz desse conflito tem várias vertentes, vamos dizer, vários pilares que depois podemos analisar. Nós gostaríamos, depois de desenvolver um pouco mais esses pilares e essas vertentes. Eu vou aproveitar rapidinho um minuto. Você que está em casa, que também quiser participar do nosso programa, da nossa discussão, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 98802-3444. Ele está aqui comigo, você manda, a gente responde na hora. Faça parte também dessa nossa discussão. Padre Bruno, a gente vai aproveitar e continuar falando dessa questão de agressão, como o senhor ia falar com o Henrique. A gente queria ponderar a questão seguinte. O simples fato de você incendiar uma roça, você ameaçar um agricultor, isso também faz parte de violência no campo? Ou é apenas essa questão de matar, morrer? Pois é, nós somos muito impressionados com as mortes, mas além da morte física, há a morte da dignidade de tantas pessoas, escravos. Eu gostaria de começar, Padre, se o senhor me permite, amigo de casa, antes de eu entrar nessa violência física, propriamente dita, existe uma violência que ela é legal. E que violência é essa? A Constituição assegura o direito de propriedade, que acaba sendo muitas vezes o discurso utilizado pelo dono da terra, para dizer assim, eu preciso defender a minha terra porque o direito de propriedade é uma garantia constitucional? Muito bem, mas vamos analisar isso como uma via de mão dupla. O direito de propriedade é, sim, do dono da terra, mas por que negar o direito de propriedade também para quem dela precisa para fins de trabalho? O que não se está a defender aqui, que fique claro, é a questão do grileiro, essas situações que infelizmente acabam acontecendo. Mas o direito de propriedade é de ter uma via de mão dupla. E nesse aspecto, antes de eu entrar em agressões, em violência física, tem a questão da dignidade humana. Então, a gente, como o senhor mesmo observou agora há pouco, Padre Bruno, a gente fica muito impressionado quando se fala quantas pessoas foram mortas, tantas pessoas foram agredidas. E quantas pessoas são agredidas diariamente na sua dignidade quando têm negado o acesso, por exemplo, à saúde pública, quando têm negado o acesso ao direito de propriedade, ao direito de plantar, ao direito de viver dignamente com a sua família no campo. Porque me parece que não se para para pensar quais são as consequências de não se resolver esse problema. Mas tem muito a ver nessa história todo o sistema de grilagem, né? Sim. O sistema de grilagem é bom explicar direito para os nossos telespectadores. Em que consiste, efetivamente, essa grilagem? Essa relação entre o grande latifundiário e os trabalhadores que ficaram lá décadas, gerações após gerações. Seria bom explicarmos melhor todo esse processo de grilagem, como foi que começou e como é que ele chegou a uma situação tão ruim e tão degradante para a dignidade dessas pequenas comunidades, desses homens e mulheres que têm direito a um pedaço de terra para viver com dignidade. A primeira coisa a ser escanderecida como dever de justiça, também dever legal, é esse conceito de propriedade aqui no Pará. Como é que esses grupos econômicos poderosos, ou se dizem fazendeiros, qual é os artifícios que utilizaram para hoje se arrotarem e dizer que são propriedade? Nós conhecemos, a história nos revela, que muitas dessas tais propriedades foram adquiridas por meios ilícitos, por meios ilegais, com o uso da força. É a grilagem do poder econômico sobre pequenas comunidades, pobres e indefesas, que ali já estavam estabelecidas na terra, sem a proteção da lei, mas protegidas pelo direito. Então, qual é o verdadeiro sentido de propriedade quando uma população, a uma população inteira, é lesada o direito da mesma propriedade? Então, a gente tem que voltar à história de como se construiu nesse país, no Brasil, esse modelo, esse método perverso de um pequeno grupo ou pessoas de adquirir imensos datifúndios de terras públicas e hoje se arrotarem com o proprietário rural. E os indígenas que estão lá há anos, e as comunidades ribeirinhas, e os próprios poceiros que estão lá há 20, 30 anos, como exemplo, essa senhora aqui de Marajó, há 25 anos, trabalhando, sustentando sua família e netos, num pedacinho de terra pública, alguém depois se arroga, não, eu sou proprietário de lá, vou no juiz, o juiz dá um liminar de despejo. O exemplo da dona Berenilda, aqui de 25 anos, no sítio chamado Conceição da Ponta, com 29 hectares. Que direito de propriedade é esse quando o direito do pobre é lesado, é massacrado, não é reconhecido? Além do mais, a gente convém lembrar que a terra tem um único proprietário, é o Criador, é Deus, e não deixou destinado a um pedaço imenso, como, por exemplo, lá em São Velho de Xungô, ao Sicílio do Rego, 7 milhões de hectares e as famílias dos nossos irmãos e morrer na rua, numa cidade, há fome. Então, essa é uma questão de uma desigualdade grave. O latifúndio não se sustenta legitimamente e, às vezes, nem legalmente. Nós temos conhecimento em várias áreas nesse estado do Pará, onde esses hoje ditos proprietários são grileiros, que é a forma com que até adquiriram títulos diante dos órgãos fundiários, mas são títulos ou propriedades adquiridas pela violência, pelo uso do Estado, pela corrupção e pela pistolagem, quer dizer, pelo uso da violência. Nenhuma propriedade do bem seria legítima se fosse apelando pelo uso da força. Tudo que se adquire pelo uso da força é um ato de violência inaceitável. E o ensinamento social da igreja é muito claro a respeito da propriedade privada. Recordamos São Tomás de Aquino, grande doutor de toda a história da igreja, quando ele dizia que sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. A doutrina da igreja é muito clara dizer que o bem comum, o bem privado não é absoluto. O bem comum é que é absoluto. Isso é uma questão de fé, mas é uma questão de cidadania. Para diminuir as desigualdades, se não houver um critério justo, ético, para todos os cidadãos, vai pesar quem tem o poder econômico, o poder da arma, o poder da influência política, em prejuízo do próximo, em prejuízo do pequeno e do pobre. E nesse sentido, Padre, eu acredito que até o Henrique pode contribuir com a gente, porque eu acredito que quando a gente fala de terras, de legislação brasileira, a gente vê um contraponto, por exemplo, com as leis trabalhistas. Nas leis trabalhistas, o trabalhador, ele sempre sai em vantagem, em detrimento ao que tem maior capital, que seria o empresário. Parece que existe uma preocupação muito grande para o trabalhador. Quando a gente fala em terras, não é a mesma coisa. Quer dizer, o grande empresário, o latifundiário, ele tem muito mais poder sobre aquele pequeno agricultor. Isso ocorre de verdade. Há um descompasso. Eu preciso fazer primeiro um contraponto. Apesar de concordar com algumas coisas que o Padre Joanil falou, eu não posso, como advogado, e essa minha obrigação aqui, deixar de fazer análise legal. Porque, veja, todas essas situações que o senhor levantou, nós temos conhecimento. Agora, por conta disso, também não se justifica uma invasão ilegítima ou o uso da força, inclusive por quem vai invadir. Existem mecanismos legais, e aí eu acho que é a nossa responsabilidade também, dar este contraponto, que a violência não se justifica. Nem de um lado e nem de outro. Porque existem mecanismos legais para se fazer isto. Para se garantir o direito à propriedade ou, se for o caso, a reintegração de posse, pelas vias legais. Esse é um primeiro aspecto que eu acho importante eu falar. É, depois poderíamos até voltar um pouco sobre isso, né? Mas, pode... Em relação a esse aspecto que a Larissa me questionou sobre o direito ao trabalho e... Veja, Larissa, a gente precisa entender quem fazem as leis nesse país. Quem são as pessoas que estão ali, que nos representam, eu diria que em alguns casos, na maioria, infelizmente, que nos representam e seguramente não vão fazer leis que venham a lhes prejudicar. E aí nós estamos percebendo ao longo das últimas décadas o crescimento da chamada bancada ruralista. E é óbvio que essa bancada ruralista não vai criar estratégias que venham a prejudicar os seus próprios interesses. Existe uma campanha... E a bancada da bala, junto com a bancada da... A bancada da bala é um caso à parte, né? É. A bancada da bala é um caso à parte. Vamos marcar um Pensando Bem só para discutirmos a bancada da bala, porque ela rende muitos capítulos. Mas aqui no Pará eles estão muito associadas. Bastante. Estão bem associadas. Eu diria que eles fornecem o subsídio necessário ou o suporte por via das armas que a bancada ruralista precisa para se legitimizar. Ou seja, é o uso da força através da bancada da bala, que é uma grande, é um grande parceiro, é uma grande associação, para que se possa manter legitimamente o seu direito com o uso da força. É, tem muito assunto aí pela frente. É só um pequeno aperitivo, né, Padre? Tá certo. Mas eu gostaria de colocar também, do seu ponto de vista, não sou técnico, jurista. Nós defendemos a justiça. A justiça... Paulinho, vou ter que te cortar para cortarmos um pouco, para terminarmos esse primeiro bloco, porque aí sim vamos voltar direitinho nisso tudo que você quer falar. É isso mesmo. Esse foi apenas o início da nossa conversa. Eu aproveito para lembrar que se você quiser participar da nossa discussão, você pode enviar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é o 988023444. A gente aguarda a sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos agora para um breve apoio cultural e o Pensando Bem volta já. Voltamos com o Pensando Bem. Hoje estamos falando sobre violência no campo, relembrando principalmente a situação que ocorreu hoje aqui no sudeste do Pará, quando 10 pessoas foram assassinadas em conflitos agrários. Essa é a nossa discussão de hoje. se você quiser participar, envia uma mensagem para a gente. Agora a gente vai entrar no assunto e quando a gente fala de justiça, não é, padre? Primeiro que a violência no campo não é de hoje, é histórica, padre Paulino. Desde que o Brasil foi, entre aspas, descoberto, começou a invasão, mas no caso foram invadidas as terras indígenas, dos povos que aqui moravam. e de lá para cá, muita coisa ruim aconteceu no uso desse dom de Deus que é a terra, que é a mãe terra para todos nós, Paulino. esta é a nossa tragédia desse modelo colonial que se implantou no país, onde os primeiros habitantes dessa terra amada, que Deus deixou com tanta bondade, começou nesse modelo. Isto é, os colonizadores primeiros e outros que vieram depois deles, vieram para exercer o que foi chamado genocídio dos primeiros habitantes do Brasil. Então já começamos mal, entramos pela porta do uso da violência e da força para invadir e tomar de conta de um território sagrado dos povos indígenas. Mas aqui, no nosso caderno de conflitos, deste ano 2016, onde traz toda uma reflexão, toda uma... a questão das tabelas também dos conflitos, de conflitos. Existe aqui do Frei Leonardo Boffi, uma... uma... Padre Bruno, uma colocação muito clara e muito verdadeira. Ele constata o seguinte, que somos herdeiros de quatro sombras, ele chama sombras, que pesam sobre nós e que originaram e originam a violência. E eu colocaria também uma quinta sombra, vamos chegar lá. São elas, o nosso passado colonial. O nosso passado colonial foi violento. Vamos dizer que vieram os colonizadores com florzinhas, abraçaram os índios. Não. Foi extremamente violento. O nosso passado colonial do genocídio indígena. Aqui, nesse país, aconteceu um genocídio indígena que, infelizmente, continua até os dias de hoje as populações que ainda resistem e gritam o direito de viver. Segundo a sombra gravíssima igual à primeira da nossa história, é a escravidão. Chamada mais nefasta de todas as sombras desse modelo que se implantou no país. A adoção do trabalho escravo, nossos irmãos trazidos a ferro e fogo lá do continente africano para servir de mão de obra, escrava, para trazer o tal de desenvolvimento das usinas, de fazendas, etc. nesse país. A escravidão. Depois, em seguida, a lei de terras. A lei de terras que veio o quê? Declarar lei de legal. O pobre não pode ter terra. Só pode ter terra o grande, poderoso, coronel. E aí foram repartidas as terras para eles. E aqui no Pará, chamamos a quinta sombra nefasta, gravíssima, é a impunidade. Como um Estado de direito, um Estado legal de direito, conviver a tantos anos e séculos com os crimes ocorridos, contra vidas de inocentes no mundo do campo, contra lideranças sindicais, religiosos, estarem impunes. Quer dizer, o Estado do Pará ocupa essa vergonha nacional e internacional. É uma vergonha que a cidadania, a sociedade não pode tolerar. ninguém aguenta mais dizer que é o Estado campeão da impunidade. Os poucos processos que houve, os poucos inquéritos que se concluíram sobre a violência no campo, nem 10% foram a júri. E dos 10, hoje estão todos soltos e ainda continuando as atividades Eu acho que isso faz parte até do relatório de vocês, da CPT. Nos 32 anos de acompanhamento da CPT, apenas 112 casos foram julgados, com 31 mandantes e 92 executores condenados. 14 mandantes e 204 executores acabaram absolvidos pela justiça. E dos 31 mandantes condenados, nenhum está preso. Ora, isso o que é que sugere para vocês e para nós todos que queremos um Estado democrático de direito? Eu tenho algumas impressões sobre isso. A primeira é a dificuldade que você tem de apurar o crime ocorrido no campo e quando eu digo dificuldade de apurar, eu estou falando de testemunhas, de quem possa efetivamente testemunhar para que se consiga chegar ao mandante. Bom, aí tem que levar em conta a lei do medo. É, era o que eu ia lhe dizer. A diferença desse tipo de crime para um outro, por exemplo, que acontece diariamente na região urbana, é que na região rural eu me utilizo do poder econômico para fins de, através da violência, através da cultura do medo, evitar que alguém possa testemunhar. Normalmente, esses crimes... falam que é diferente da realidade urbana, mas estamos vendo agora com essa situação dessas milícias que isso está totalmente contaminado, isso também na área urbana. Mas vamos lá. Me permita só concluir, padre. E a grande questão que se coloca aqui quando se acompanha crime, e eu participei de alguns julgamentos nesse sentido, é a dificuldade que você tem de alguma testemunha. por quê? Existe a grita, existe a grita no seguinte sentido, houve um massacre, eu tenho aquilo que a gente chama de materialidade do crime, por exemplo, com as mortes, mas eu tenho uma dificuldade de chegar até a autoria. E aí eu preciso lhe dizer o seguinte, apesar da nossa indignação, a gente não pode sair punindo sem ter o mínimo de prova. O grande problema é que o proprietário rural ou os consórcios que se formam nesse sentido, eles utilizam como a gente chama de interposta a pessoa, chamado crime de mando, crime de pistolagem. E muitas vezes se consegue chegar no executor do crime, mas não no mandante. E essa talvez seja, a partir da cultura do medo, do uso da força, o instrumento necessário para que se consiga manter essas pessoas sem nenhum tipo de punição. E aí a gente entra justamente na questão da Soraya que mandou pra gente, ela diz assim, por que é tão difícil apurar, investigar esses crimes quando eles acontecem no campo? Aí eu gostaria até de complementar isso. Há quantas anda a inteligência para apurar e para descobrir determinadas situações? O trabalho de inteligência aqui no nosso país, aqui no nosso estado, porque sem um trabalho competente e efetivo de inteligência é difícil realmente. E aí fica tudo a descoberto e quem perde e quem sofre são sempre os mais fracos. É dois pesos, duas medidas, né, Padre Bruno? Quando se trata de trabalhadores rurais pobres que têm ali de forma mansa e pacífica um pedaço de terra para trabalhar, produzir, sentar família, aí o estado não tem vontade de apurar essas violações de direitos que são cometidos contra eles. Agora, se alguém do poder econômico pesado, como o doutor aqui colocou muito bem, por acaso ele venha a sofrer alguma agressão, alguma ameaça, aí sim, aí o estado volta para se proteger. É dois pisos, duas medidas. Eu acho que, como sempre a CPT tem denunciado, falta vontade política séria de resolver os problemas pela raiz. Enquanto não atacarmos a raiz, que é esse modelo injusto, perverso do latifúndio, esse modelo econômico sujo, cruel, que impõe pelo poder da violência a expulsão de trabalhadores rurais e ainda dito de invasores, invasor esse capital que de forma violenta vem expulsar famílias legitimamente culpada. Culpado é o estado que não regularizou aqueles lotes das famílias 90, 100 ou mais. Perverso é esse estado que permite que um grileiro lá em São Velho de Xingu consegue, em cartórios até nos órgãos públicos, legalizar 5 milhões de hectares. Então, se não atacarmos pela raiz essa situação, a gente fica querendo consertar as coisas pelas pontas. E a questão de justiça, aqui o nosso V é uma questão das mais graves. Existe uma injustiça grave que atenta contra a dignidade humana, que é essa injustiça negar ao trabalho rural o direito a uma posse para trabalhar. Esse termo que se justifica e se usa muito na mídia e em outros setores que são invasores. Vamos devagar com esse discurso de invasores. Quem ocupa está ali há 10, 20 anos trabalhando e produzindo, morando de forma mansa e pacífica, mesmo se é um título legal dado pelo Estado, não é invasor, é um trabalhador rural. O que... Esse é um embate que precisa ser muito claro, ser esclarecido em sã consciência. Então, é claro, aqui vai entrar os defensores dos grandes proprietários, vai entrar o interesse econômico que pesa muito. Então, quando a gente estuda a fundo da questão fundiária, por exemplo, no Ciudad de Pará, como que essa empresa, como que aquele grupo adquiriu tal propriedade? De forma ilegal, injusta e perversa. Comprou autoridades, comprou um título muitas vezes, comprou os órgãos fundiários como o INCRA no sul do Pará. Então, nós somos conhecedores dessa coxa de retários que é uma perversidade que se comete para prejudicar o pequeno trabalhador rural e a sua dignidade humana. É uma questão, então, de grave injustiça social. A gente tem outra participação do professor Carlos Moraes, ele lá do Tenoné, e ele diz assim para a gente, o grupo político mais influente desse país, ele fala justamente na questão relacionada a outro bloco, é a bancada ruralista. Ele diz assim, a violência no campo ela está exposta historicamente em livros, em filmes, em jornais e mesmo assim não se faz nada devido a essa bancada ruralista. Até que ponto isso é verdade? A gente pode ponderar aqui. Me parece que é uma estratégia influir no aparato dirigente do Brasil, principalmente no legislativo, para que as leis sempre beneficiem aqueles que querem dominar, os dominadores, na verdade. Henrique, talvez você tenha alguma consideração a fazer a respeito. Tem algumas. Vamos lá. Numa entrevista que eu dei a um jornal daqui da cidade, tem algum tempo, eu defendi a ideia de que o maior violador de direitos fundamentais é o próprio Estado. Porque muitas vezes não garante direitos mínimos. Educação, saúde, moradia e por aí vai. No que se refere a conflito no campo, nós temos infelizmente muitas vezes uma relação promíscua. E o que eu quero dizer com isso? O grande proprietário rural acaba conseguindo anexar as suas terras de forma ilegítima, embora revestida de amparo legal, com um cartório que depois o próprio Tribunal de Justiça precisa intervir para cancelar aquela matrícula porque descobriu que houve ali uma irregularidade. Enfim, tudo que se parece aqui é que se utiliza o manto ou sob o manto da legalidade, se utiliza a lei quando é conveniente para que se possa legitimar esse tipo de conflito. Agora, o que eu volto a dizer e aí eu reafirmo que é a minha convicção e a minha obrigação enquanto advogado. Nós temos instrumentos legais para fazer isso. E aí, vamos usar a lei. Se, de um lado, se utiliza a lei para, em tese, legitimar uma ilegalidade ou uma covardia que se utilize a lei, os mecanismos legais para que se possa combater isto. É da mesma maneira porque me parece que o Estado de Direito parte dessa premissa. A partir do momento que eu esqueço as leis e parto para algum outro tipo de confronto ou algum outro tipo de expediente, aí vamos devolver as terras para os índios que realmente não deu certo o negócio. Padre Paulino, a CPT divulgou recentemente o relatório a respeito da violência no campo referente ao ano de 2016. São dados alarmantes que eu gostaria que você tivesse um tempo necessário para poder tornar mais público isso, para todo mundo entender a gravidade dessa situação. Padre Bruno, eu queria primeiro comentar esse ponto anterior sobre a bancada ruralista, porque essa chamada bancada ruralista tem uma conduta, um princípio e uma prática violenta. O Congresso Nacional se constituiu essa chamada bancada ruralista. Quem é essa bancada ruralista? São parlamentares, a maioria deles, não vou dar fiche de cada um, veio dessa ala do latifúndio violento e perverso. A gente lembra muito bem da UDR, União Democrática Ruralista, nós chamávamos na época União Diabólica Ruralista. Qual é a prática? Qual foi aquela prática ideológica e prática da UDR? Era invadir terras e territórios dos pobres camponeses para formar grandes fazendas e muitas em terras públicas, se a terra pública não tem documento legal, portanto, é o Estado brasileiro que seria o proprietário dessa terra pública. E, posteriormente, com a extinção dessa perversidade que foi a UDR, foi se organizando os grandes grupos econômicos, com interesse às terras, porque a terra tem um valor de mercado muito alto, se constituiu, então, a chamada bancada ruralista que tem uma forma de atuar violenta, por exemplo, conseguindo rever o Código Florestal, conseguindo, ainda ontem, anteontem, diminuir as áreas de conservação, as áreas indígenas. Qual o mecanismo que essa bancada utiliza? O poder econômico perverso e a influência política. Sim, através do poder legislativo. Isso, a sociedade não pode admitir que uma ala que tem um interesse econômico sobre terras e territórios usa o mecanismo das leis para usurpar direitos adquiridos de outros. É uma forma de violência grave, amparados, muitas vezes, pela lei também. Concordo com o nosso moleque aqui. Há um aspecto também que precisa ser colocado, padre, que é uma dificuldade que o Estado do Pará tem a questão territorial. Nós temos uma área imensa, um contingente ou um quantitativo de policiais civis e militares que não dão conta de cobrir esse Estado. A gente está com um problema na violência urbana, na região metropolitana de Belém, em Belém, aí o senhor imagina isso em 144 municípios. Eu não estou dando justificativa. O que eu estou dizendo é que existe mais um elemento a ser considerado. isso de forma que não se justifica o Estado sem o Pará, porque o Pará é grande, para não fazer o seu dever de casa. Ele tem nas mãos todos os instrumentos e ferramentas. O povo deu ao Estado, deu àqueles que ocupam cargos públicos e pagam os impostos para fazer justiça no campo e na cidade. Outro exemplo da defensoria pública. É gravíssimo no Pará que na maioria dos municípios não tem defensores públicos. É o sucateamento dos órgãos públicos. O sucateamento do INCRA, o sucateamento da FUNAI. Isso é uma estratégia política oficial para legitimar o avanço do agronegócio e da bancada para a gente. E tudo isso, padre, a gente só resume... O relatório não vamos deixar para o terceiro bloco. Com certeza. A gente só resume de repente uma questão. Tudo no país está envolvido em corrupção. Infelizmente. A gente vai continuar a nossa discussão daqui a pouquinho porque pensando bem agora a gente vai para mais um apoio cultural e a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais para vocês sobre violência no campo. Participe com a gente através do nosso WhatsApp o número é 988023444. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Pensando Bem. No programa de hoje nós estamos discutindo a violência no campo principalmente aqui no nosso estado do Pará. Padre Bruno, chegamos no último bloco do nosso programa mas ainda temos muitos assuntos para abordar. E poderia... Isso dava um motivo para muitos programas. Para muitos programas. Mas nesse primeiro momento Padre Paulino poderia dar um pouco um resumo do relatório da Comissão Pastoral da Terra sobre a violência no campo em 2016. a gravidade dessa situação muito próxima de nós. Os números, Padre Bruno, demonstram um perfil do que está ocorrendo no dia a dia no campo brasileiro. E é muito difícil a gente lidar com números frios que por detrás desses números... O que há por detrás desses números? São vidas ceifadas. São direitos violados. É a esperança assassinada. Mas falando dos números, o Brasil registrou no ano passado, 2016, 2.639 famílias expulsas. 2.639 famílias expulsas. Isto é um número 232% maior que o ano 2015. Isto já demonstra que a situação no campo da expulsão agravou-se. O mês estava diminuindo. Aumentou. E... Desses 2.829 famílias despejadas, despejam a ação da polícia no cumprimento do mandado judicial. O mandado judicial cumpra-se. 17.447 famílias estiveram sobre a mira de pistoleiros. O que se... Costumou-se falar hoje nós nunca vamos acostumar que são seguranças. É a pistolagem mesmo mascarada. 31 famílias... 1.000. 1.000 pessoas e 268 viveram sob ameaça de serem despejadas. Aquelas ameaças permanentes. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser mês que vem. 21.000 pessoas, seis, sofreram ameaça ou tentativa de expulsão. 3.827 famílias tiveram suas casas destruídas é a violência. Destruir a moradia, destruir o teto de uma família porque ocupa um pedaço de terra nesse país é uma agressão violenta, perdeu o teto. 4.611 tiveram as roças destruídas. Nós presenciamos isso aqui no município de Tomeiassu. 3.071 tiveram outros bens destruídos. Você percebe que nós temos um certo número de mortes, mas o que há por trás dessas mortes? As mortes que são, por exemplo, no ano passado, 61 vidas ceifadas no campo, lideranças dos rurais. Quantas casas queimadas e destruídas? E quantos foram detectados trabalhadores escravos? Quantos acampamentos foram ameaçados na escalada da madrugada pela pistolagem? Somando todos esses números, a gente vive assim. Então, isso é um estado de guerra, de terror? Sim. De um lado, o poder forte econômico, da pistolagem, do agronegócio, da bala, e do outro lado, os interferências sobre os rurais. Então, é uma guerra totalmente desigual. Então, o papel do Estado aqui, que o nosso amigo falava, o advogado, é grave. Porque o Estado não está atuando como devia estar ou nem presente onde devia estar para proteger cidadãos e cidadãs empobrecidos, sem direitos, sem garantias. que estamos vivendo, uma das maiores questões que estamos vivendo é a ausência do Estado. A ausência do Estado como tutor da dignidade de todos os cidadãos. É uma ausência não justificada. Claro. Não justificada. E existe, me parece, uma relação muito forte entre a violência urbana e a violência rural. Seria interessante colocar isso hoje. Poxa vida, esse crescimento assim, violento da urbanização de uma certa maneira é relacionado com a expulsão do campo. Todas as cidades sul, sudeste do Pará e também a capital estão inchadas de uma população que foi expulsa do campo por vários mecanismos. Não é por vocação do trabalhador rural abandonar a sua terrinha onde vivia com dignidade, com a sua água pura, com sossego e paz e vir morar em uma periferia de qualquer cidade. Se você ver em todas as nossas periferias a origem das famílias é do interior. Se você perguntar a vocação dessa família e eu faço essa pergunta quando vou nas assessorias são vieram do campo. E por que vieram? Vários motivos, mas sobretudo falta de saúde, falta de escola para os filhos e falta de segurança. A ausência do Estado em todas as políticas públicas, políticas básicas. Eu concordo que a violência urbana está muito estritamente à violência rural no campo. Além do mais, o que é um agravante na violência urbana é a total também a ausência de alternativas, de possibilidades para quem migra para a cidade. Além do mais, muitos vieram expulsos de forma violenta ou expulsos pela sedução do mercado. A gente conhece empresas por mecanismos perversos, seduzir, mentir, enganar o trabalhador rural para ceder o seu lote para a empresa desenvolver o grande projeto por meios violentos. Então, é uma violência não declarada, vamos dizer assim, não é fisicamente lá agredito para o rural, mas é uma violência perversa da mentira e da sedução. E o Estado não... E da sedução, você falou certo, a sedução, se aproveitando da falta de conhecimento, da inocência, quase, se aproveita disso. Eu vou lhe fazer uma provocação que acho que é o espírito da discussão. Ótimo. Assim como esse tipo de violência não se justifica em relação de causa e efeito, uma outra violência também não. Aqueles casos, por exemplo, que foram noticiados de terras que foram invadidas, que trabalhavam com zootecnia e que trabalhadores sem terra invadiram, mataram, destruíram, jogaram anos de pesquisa no lixo. Qualquer das formas de violência, seja de um lado, seja de outro, elas são abjetas. Não se pode legitimar pelo uso da força. Eu estou aproveitando aqui o seu discurso em relação, fazendo a crítica ao Estado. O contraponto também precisa ser feito. A presença do Estado na hora de garantir os direitos fundamentais é absolutamente indispensável. Eu entendo que existe causa e consequência nas violências urbana e rural, embora também entenda que existem raízes diferentes. por que são realidades diferentes? Não seria o caso de dizer que há casos onde se usa a violência. Claro que a violência não deve ser, não se justifica. mas, de um lado, há casos de utilização da violência. Do outro lado, há todo um sistema violento. Isto é, há um desnível muito grande até na própria utilização da violência. Enquanto, de um lado, do lado do capital, do lado dos poderosos, poderosos, todo o sistema é violento enquanto tira do trabalhador, tira do pobre aquilo que é um direito, há situações, tudo bem, que eu reconheço, não sei se o padre Paulino pode... Que não se justificam, nem do lado, nem do outro. Nós não podemos concordar que utilizar de métodos violentos para prejudicar alguém não é legítimo, nós não concordamos. Claro. Como também não concordamos com esse perverso sistema, porque tem o tal do poder com a mão, usurpar do direito do povo de viver, do pequeno camponês. Então, uma coisa não justifica a outra, mas esse modelo nefasto, perverso, que está na raiz dessa consequência da violência. Por exemplo, o direito de propriedade, o direito a uma vida digna, o direito ao sossego, o direito ao pão de cada dia, e aí nós temos que ser fiéis à tradição da doutrina social da igreja, ao princípio irrefutável por qualquer lei do mundo, é o bem comum. Nós não acreditamos que o método da violência traga resultados justos. E é uma coisa importante. faça justiça. Se um fazendeiro tal, se ele adquiriu essa propriedade de forma transparente, transparente, não usando meios perversos de comprar um direito, comprar a voz do pequeno, comprar o cartório, até comprar o juiz, isso é uma violência, isso nós nunca podemos aceitar como uma propriedade de mão-se pacífica, como também não concordamos com o que se chama de invasão à propriedade. Essa propriedade de fato é uma propriedade ou foi uma posse transformada em propriedade de formas injusta e violenta e ilegal? A questão de fundo, nós não podemos abafar a questão de fundo e botar uma capa por cima e dizer, não, isso é ilegal, aquele fato lá, aquilo lá. Não. Nós não concordamos com a violência. mas quando o fraco não tem nem o poder de se defender legitimamente e legalmente, ele entra no desespero, porque ele merece viver. Estamos em uma sociedade em que se dá tanta ênfase, tanta ênfase, pela mídia inclusive, a fatos que podemos dizer que são fatos isolados, que não se justificam, e fica mais na sombra toda uma estrutura violenta em cima do mais fraco. A nossa estrutura fundiária, Padre Bruno, a estrutura fundiária nesses 500 anos, vários estágios, vezes se passam, até chegar aos dias atuais, é violenta. Mas aí, Padre, hoje é grave. Eu preciso lhe fazer um outro contraponto, que é para isso que existe o poder judiciário. Exato. Também há o poder judiciário Nós estamos agora entrando... E tem mais um detalhe, Padre, que eu acho fundamental que a gente diga para também romper um pouco com o discurso da vitimização, é que muitas vezes nós somos os responsáveis pelas pessoas que estão legislando por nós. E me parece que falta um pouco de consciência para que nós... Então você está entrando num ponto, Alexandre, Henrique, desculpa, Henrique, está entrando num ponto que eu quero justamente enfatizar nesse final de programa, diante desse quadro todo. Como? A sociedade toda tem responsabilidade nessa situação. Inclusive, eu como eleitor tenho responsabilidade. Que caminho para superar isso? O que fazer? O que cabe? O que me cabe para eu poder contribuir de uma certa maneira para que as coisas não fiquem cada vez piores? Cada vez piores. Qual é o caminho, afinal, para a construção de uma... será, padre? Que muito vai se falar sobre reforma agrária. Esse é o nosso caminho. Mas é um caminho distante. Distante de quem está ali nesse momento de conflito, de quem morreu. Parece que falta vontade política das coisas acontecerem. E aí a gente tem uma sugestão, por exemplo, do MST. Ele mencionou na última semana, eu acredito, que uma das principais formas de reduzir hoje, emergencialmente, essa violência no campo aqui no Estado é cobrar, não só do governo, mas também do Ministério Público Federal e Estadual, é que as pessoas ameaçadas, que estão aí nessas áreas de conflito, que estão em algum momento aí se sentindo ameaçadas, que se garantem a proteção, proteção a essas pessoas. E isso, de alguma maneira, vai reduzir esses casos de violência no campo, agora emergencialmente, porque a gente sabe que é uma problemática muito grande, que não se depende de um de nós. Claro, eleições estão aí no que vem, depende de nós sim, mas agora emergencialmente o que fazer? O programa de ameaçados existe no papel. Por que não existe em cada acampamento, assentamento, em cada área de conflito, a presença do Estado para garantir a paz, o sossego às famílias que trabalham? Por que não existe em cada área de conflitos uma escola digna para os filhos dos trabalhos rurais, um postinho de saúde? Então, são questões que estão interligadas, mas eu queria voltar à questão principal, que é a ausência da reforma agrária. a reforma agrária é o remédio que o Estado não quer utilizar para pacificar o campo e direito a quem tem. Além disso, os conflitos estão em cima de terras públicas, isso é a desgraça maior. Como é possível o Estado cruzar os braços e nem sequer reconhecer as suas terras, que é de expública da União, e ali tem a disputa violenta? A questão do direito e da justiça não pode ser separada. direito e justiça têm que caminhar juntos, uma reforma agrária radical. Acho que a CNBB, desde muitos anos, me lembro muito bem, em 1985, quando publicou um documento chamado Igreja e Conflitos de Terra. É um documento grosso. Nós estudamos muito, assim como estudamos também a lei, a legislação brasileira. me lembro muito bem, nos anos 85, estudamos muito o Estatuto da Terra, que é da herança do regime militar, o Estatuto da Terra, onde o primeiro artigo era claro, a propriedade social da terra é um direito de todos. O próprio Estado garantiu esse direito para todos, pelo contrário, o direito foi reservado ao latifúndio. Então, enquanto houver esse modelo do latifúndio, ao lado do grito pela terra, Padre Bruna, é difícil chegarmos a, vamos dizer, a melhora da situação, a corrigir essas distorções, essa desigualdade na terra. Sem democracia na terra também não pode ter democracia no país. A gente vai pedir para o Henrique agora falar um pouquinho para a gente, a gente está nessa reta final, quando a gente fala de reforma agrária, essa ausência de Estado, como é que você se posiciona? Eu acredito que a cidadania deve ser exercida em vários aspectos e o direito ao voto e se fazer uso conscientemente do voto é uma das ferramentas. O que chama a atenção, que também vale a pena refletir, é que, por exemplo, curiosamente, o massacre de Eldorado dos Carajás ocorreu no governo Fernando Henrique Cardoso, que também teve uma política de reforma agrária positiva, quando, por exemplo, eu comparo com o governo Dilma, que, contraditoriamente a isto, deveria ter uma política de reforma agrária mais efetiva pela própria origem do partido que estava comandando, mas, infelizmente, não foi tão efetivo quanto deveria. Aí eu tenho uma diferença entre discurso e prática, ou seja, a gente precisa também romper um pouco com esse discurso da vitimização. não estou falando do nosso aqui, eu estou falando de quem em casa, poxa, mas e agora? Fazer o quê? Poxa, se a pessoa que você elegeu não está te representando, nós temos mecanismos legais para isso, e não como aconteceu, por exemplo, hoje em Brasília, aquela balbúrdia, quebra de ministério, não, nós temos instrumentos legais e vamos fazer uso dele. Primeiro, a cidadania no que diz respeito ao voto. Segundo, o uso dos instrumentos legais e aí o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público para esse poder efetivar. desde que esses poderes não exerçam uma prática tendenciosa, aliada ao mercado. É verdade que você falou que o governo anterior fez muito pouco, mas não depedia só do executivo e a bancada ruralista que determina e decide leis também é bancada que eleita pelos brasileiros. Aí a história do direito ao voto e o uso consciente do voto. A desigualdade, essa perversidade do atual sistema eleitoral, político, representativo talvez seja uma das raízes de tantas injustiças sociais nesse país. E aí eu acho que a gente não entra só em reforma agrária, mas em reforma política e tantas outras reformas. Em todos os sentidos. É, toda essa. Reforma política, reforma política e a reforma... Da cidadania plena. Sim. E a cidadania. Nós somos também responsáveis pelo... pelo país em que moramos e que amamos. e nós somos responsáveis em fazer... em dar a nossa contribuição por pequena que possa parecer para escolher os representantes do povo que de fato tenham como primeiro objetivo o bem da população e a dignidade de todos. Não usar o poder que o povo lhes dá em função de benefícios próprios e de privilégios. E de privilégios. Isto vale principalmente nessa relação com a terra. Esse dom que Deus deu para todos e que infelizmente está sendo extorquido por poucos. Em benefício de poucos e em detrimento dos mais fracos. Os mais frágeis. E o Papa Francisco lembra muito bem como o quanto a igreja deve estar ao lado dos mais fracos. os mais excluídos daqueles que são os mais fragilizados. E infelizmente quando falamos em conflitos agrários violência do campo nós estamos falando de duas grandes pertentes. Uma força imensa que esmaga aqueles que são os mais abandonados os mais esquecidos e que jamais devem ser os nossos abandonados e esquecidos. Essa reflexão é que a gente termina o nosso programa de hoje aproveitando para agradecer a presença do Henrique Salma o nosso advogado que esteve aqui para falar um pouquinho dessas leis para a gente o Padre Paulo Joanil da Comissão Pastoral da Terra a gente espera sempre contar com a parceria de vocês o Pensando Bem de hoje ele fica por aqui eu agradeço a todo mundo que participou com a gente esteve presente aqui no nosso programa na próxima quarta-feira o Francisco já está de volta aqui com vocês e o Pensando Bem volta ao vivo às 20 horas muito obrigada e o Pensando Bem e o Pensando Bem e o Pensando Bem